Olá marceneiros, é apaixonado pelo mundo da marcenaria Hoje eu vou mostrar um negócio pra vocês Que vocês vão gostar Eixo, a gente chama de jacaré Mas isso aqui é quase um crocodilo Um negócio enorme, muito top Um negócio fantástico que eu vou mostrar pra vocês Olha só Só pra vocês terem uma ideia Gente, enorme tá Esse aqui, vou apresentar pra vocês Acho que uns 25, 30 quilos Esse aqui é o eixo Número 5 Multisserra Então vem comigo nesse vídeo Que vai ser muito legal, vou largar que é pesado Meu nome é Neyvan Borges Vem comigo nesse vídeo que vai ser bem interessante Um recadinho bem rápido pra vocês Vocês viram o tamanho do eixo A gente vai mostrar já todos os detalhes desse eixo E todas as funções dele Mas agora eu vou deixar aqui embaixo o meu WhatsApp Caso você, nesse vídeo, você vai assistir todo E eu não conseguir Satisfazer as suas dúvidas Você pode mandar uma mensagem pra mim No WhatsApp, que eu respondo pra você Você também pode deixar aqui embaixo O comentário que eu respondo todos os comentários E também vou deixar aqui na tela O nosso Instagram Vai lá que todo dia tem novidades lá também Agora vamos ver esse eixo Tá bem legal E não esquece que aqui no canal A gente tem mais de 200 vídeos Todos com soluções pra você Vamos pro vídeo agora Bom pessoal, primeiro vamos começar Falando de um eixo desse O que a gente espera do eixo desse? Muita qualidade É muito É um trabalho muito bruto Muito pesado E pra isso a gente precisa de um eixo De muita qualidade Produtos de qualidade Eles não são baratos Então Eu sempre digo que eu não gosto de rolar Nem vai ser o que é bem baratinho Não, não é bem baratinho Nem vai ser o que é bom Não, ele é ótimo Aí a gente tem que compensar Porque a gente tem que trabalhar Com produto de qualidade E produto de qualidade Como é o seu trabalho A gente tem que ter um custo Então esse eixo não é baratinho Só que ele é um eixo De extrema qualidade E por isso Ele tem tudo isso Que eu vou explicar pra vocês Vamos começar então Nas configurações dele Aqui dentro Os dois lados Tem os rolamentos Os rolamentos são industriais Eles não precisam de graxa De engraxar Como você está vendo esse eixo aqui Esse aqui é o número 2 Que eu vou deixar aqui em cima Pra vocês verem Que a gente também tem um vídeo Do eixo número 2 Esse aqui é o eixo número 5 É o pai mais velho desse aqui E aqui também segue As mesmas qualidades Mesma característica de qualidade Porém o número 2 Pra um trabalho menor Aqui um eixo já Mais exagerado Aqui do outro lado Vou mostrar pra vocês Ele acompanha a graxeira Vocês viram Como acompanha isso aqui Que é só pra engraxar A parte interna Pra evitar uma oxidação Mas os rolamentos Não tem necessidade De ser engraxados É igual roda de carro É rolamento blindado Trabalha a vida toda Sem graxa mesmo Eles vêm assim São de extrema qualidade Então já começa por aqui Rolamentos blindados Pra você não se incomodar Ó gente Eu virei a câmera Pra mostrar os detalhes Melhor pra você A polia Tá Então a polia Vocês estão vendo Que é uma polia Com dois canais Então os canais Dessa polia É canal B Por que canal B? O canal A Ele é pra menos Menos tração Então o canal B É pra mais tração Então como é um eixo industrial Um eixo pesado Pra trabalho pesado Dois canais De correia B E o diâmetro Da polia São Ele é de 100 milímetros Então a polia É completamente Resistente Pra o tamanho Da brutalidade do eixo Ó gente Outra coisa Que eu vou explicar Pra vocês É o eixo Então olha o comprimento Tá Aqui dentro Passa um eixo De fora a fora Detalhe Tá Ele é interiço Ele não tem emenda Tem eixos aí no mercado Que ele é emendado no meio Esse aqui não Ele é interiço De 40 milímetros Então o furo do rolamento Passa por dentro do rolamento 40 milímetros Tá É muita coisa Esse é um eixo Feito com aço Trefilado Ele é todo usinado É todo retificado Então o negócio Completamente Top mesmo Tá O negócio Bruto mesmo O corpo dele Vocês estão vendo aqui Que ele é feito em ferro fundido A gente manda fundir Então o corpo dele É feito em ferro fundido É totalmente resistente Muito pesado Tá Então por que? Porque ele vai resistir A todas as trações Que as serras podem fazer Ele que vai Segurar essa carga de peso Então o corpo dele É feito em ferro fundido Pra resistir a pressão Ó Já tinha comentado com vocês Ele acompanha a graxeira Que a graxeira Nada mais serve Tá Pra engraxar A parte interna Que tem uma folga Aqui dentro Que é pra não oxidar Se você quiser Tá Acompanha Mas não tem necessidade De se preocupar Com os rolamentos Como eu já falei São rolamentos blindados Então a graxeira É quase que estética Tá bom? Não precisa se preocupar Em tá engraxando o eixo Ó gente Esse eixo acompanha Dois pares de flange Vocês estão vendo aqui Esses flanges Eles são É Usinados um a um Então não é um flange Digamos Vou mostrar pra vocês certinho Ele é quase que uma anilha Né? Ao invés de um flange Então ó É um flange Bem pesado Pra vocês ó Flange bem resistente Ó a espessura do flange Aqui ó Muito grosso Então é um flange Pra resistir Toda a pressão Que vai ser Necessário Esses flanges Eles tem Diâmetro Aqui De 110 milímetros Esses flanges aqui A furação aqui é 40 Que eu já vou explicar Pra vocês o O Ali sobre o eixo E qual é a função De um flange Os flanges Eles vão É Prender As serras Assim no meio E fazer O direcionamento Da serra O que faz Uma serra Ficar estabilizada Firme E manter o corte São as flanges Né? Então o jogo De flange Eles tem que Casar Perfeito Como esses aqui Não pode De forma Alguma Ser diferente Isso Então os flanges Então os flanges Praticamente Uma anilha De HDMI É muito pesado Mesmo Estamos chegando Estamos chegando Para as informações Aqui Eixo Qual é o eixo Né? Esse Magnífico eixo Número 5 Porque o eixo A gente chama O eixo Conjunto Todo Mas o eixo Porta serra Que é isso Aqui Esse modelo Aqui Ele tem 40 milímetros Aqui Gente Ó 40 Então Tirar As buchas Divisoras Aqui Pode cair No chão Porque É Extremamente Resistente Tá? Então Deixa eu tirar Outro Daqui Bem justo Se não Ir girando Não sai Então Ó Tirar O outro Par de flange Olha só Gente 40 milímetros De espessura 40 milímetros E aqui Ó O comprimento Dele Parte Livre E essa parte Liza Aqui 150 milímetros Tá? Tendo aqui Uma polegada Em rosca A rosca Bem grossa Mas de parte Livre Aqui Temos 150 Somando tudo Em torno De 18 180 milímetros Total Só para vocês Terem uma ideia Isso aqui É uma caneta Bic Você conhece Obviamente Olha o tamanho A parte lisa Com tampa E tudo É o tamanho De uma caneta Bic Então é um negócio Fantástico 40 milímetros Gente É bonito É uma peça Fantástica Mesmo Ó As buchas Divisoras São essas aqui Também Obviamente O furo De 40 Com as paredes Bem grossas Bem espessas São usinadas Uma a uma E ela vem Dez peças De 10 milímetros Cada uma Para que? Para que você faça A configuração De separação Das flanges A seu gosto Então pode ser usada A seu gosto Se as serras Forem pequenas Com as pessoas Que vão usar em multi Com serras De 200 milímetros Você pode usar Diretamente a serra Com os separadores Mas se as serras Forem maiores Aí claro Se usa com as flanges Então são 10 separadores Vou botar aqui Para vocês 10 separadores Para você usar A seu gosto Conforme a sua necessidade Você vai usando aí Os 10 separadores São bem justos Bem justos mesmo Então está aqui As buchas separadoras Você pode usar A vontade aí Conforme o seu projeto A sua necessidade O seu trabalho Está aqui As nossas buchinhas Separadoras Maravilhosas Temos a nossa porca Que sem ela Não tem como Nós trabalhar Então essa porca Ela tem 51 milímetros Aqui de espaço 51 milímetros Uma chave 51 Aqui Ela tem aqui 23 milímetros De espessura Um pouquinho menos Que uma polegada Para caber aqui E obviamente Rosca grossa Para que caiba Aqui nesse Nesse eixo aqui Aí ó Fazendo o O ajuste Do aperto Então Uma coisa Bem bruta Mesmo É grande Bem pesada Bem grossa A parede dela Bem grossa Também Isso é bem Bom destacar Porque A porta não pode ser fina Já vi Caso a porta Quebrar Então aqui É uma porta Bem resistente Grande Para você fazer força Com uma chave Bem grande Para apertar bem Olha só que bonito Gente O tamanho total Da peça Daqui Até aqui Está dando 680 milímetros 680 milímetros 685 Ou seja Dá 68 centímetros E meio Daqui Até aqui Então a peça Extremamente Resistente E grande Gente Eu estou apaixonado Achei a coisa mais linda Esse belo Desse eixo aqui Especial Eixo multisserra Por que? Como ele vai mais De uma serra Ou seja São duas Ele pode ser multisserra Também Então pode ser dupla Tripla Ou até mais serra Se você usar serras pequenas Você pode usar direto Aqui nos divisores Você pode usar aí De repente 4, 5 serras Para fazer filetes Fazer sarrafos Vários trabalhos Que pode multiplicar Triplicar Quadruplicar Sei lá quantas vezes A sua mão de obra Você pode render Esse trabalho Então Isso se torna muito Não só a produção Como hoje em dia Está muito difícil De mão de obra Com um eixo desse Você consegue Dobrar a sua produção Com a mesma mão de obra Que você já dispõe Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Olha o tamanho da criança Espero que você tenha gostado Eu gostei Estou apaixonado pelo brinquedo Dá vontade de nem vender Mas se você gostou Se você achou interessante Esse eixo Você pode compartilhar Com um amigo seu Que pode estar precisando Do eixo desse Ou pesado Você pode estar precisando Então se você gostou Compartilha Dá um 10 nesse vídeo Se inscreva no canal E claro Aproveita que aqui tem Mais de 200 vídeos Com soluções Para a sua marcenaria Seu trabalho Robista Madeireira Serraria Aqui resolve Os problemas de corte Do seu trabalho Um abraço Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau